E a pergunta que não quer calar. Fala, Luva. Rômulo, deixa eu te dar um abraço, um beijo. Obrigado, viu, cara? Ah, eu que agradeço. Padre, abenço aí mais uma vez. Obrigado. Dona Déia. Eu só dou beijo... Só dou beijo depois que você botar o Padre Fábio pra sentar pra lá. O Rômulo aqui, eu aqui, Lívia aqui. Ela já quer que o meu clave... Fora disso, eu não dou beijo. A minha filha festiva, hein? Levanta. Sabe o que eu falei pra ela? Se a senhora se comportar, eu troco de lugar. Não, mas se eu me comportar, ela nunca me comporta. Se ela ficar do lado dele e é vegano na churrascaria, o que vai adiantar? Ué, qual o problema? É o que eu falei, vegano churrascaria. Cadê o Rafael Portugal, senhoras e senhores? Alguém sabe de Rafael Portugal? Tô aqui. Tá aqui aonde, Rafael? Tô aqui. Aonde? Tô aqui, tá aqui. Que cara é vegano, hein? Pode, vai fazer 10. Achoo! Posso contar uma coisa? O Rafa chegou. Você tá vegano mesmo hoje? Tô vegano. Tá bem vegano. Preparei umas coisas boas aí pra você, pro seu programa, hein. É, né? Preparei coisa boa. Cadê seu microfone? Ah, tá aqui? Só pra ele então, vai pro seu lugar. Trouxe entretenimento aqui pro Domingo Brasileiro aí. Ó, vou contar o que aconteceu. O Rafael, não sei o que eu já arrumou essa roupa aí de... De planta carnívora. É, tá bom. De trepadeira. Não é isso? É, ué. É de maldade comigo, fala. E aí ele chegou com essa roupa e a gente tava aqui nos camarins, ele falou, ó, ficou bacana e foi bem na hora. Sim. Que tava chegando o Luva, o Rômulo fugiu dessa. O padre, a dona Adéia e a Lívia. A Lívia tem um santo tão forte que a gente deu um susto em todos. Só que a gente gravou com o celular e não conseguiu... O vídeo da Lívia não deu certo. Ah, perdemos ele? É, é. Mas em compensação, o padre Fábio tomou um susto. É sério, padre. Lembrando, já pedi perdão a Deus por isso. Dá uma olhada como é que foi. O Rafa Portugal vestido de trepadeira, com todo o respeito. Meu camarim agora há pouco com todo mundo chegando. Roda aí que ficou bom. Eu vou ser as pessoas hoje dentro dos estúdios do Globo, dentro da Rede Globo. quadra de um vaso. Um vaso ainda. Ah, foi o Luva chegando, o Luva chegando. Olha o Luva. Mas não assustou muito, não. Eu acho que tá gravando alguma coisa lá. Olha lá. Receba! Cara, é... Senti um pouco, senti um pouco Quem tá chegando agora? Marquinhos, Marquinhos Marquinhos é meu camareiro Marquinhos é meu camareiro que eu amo Figurinista Assistente figurinista Olha lá o padre A perninha deu A perninha tremeu legal Acabou comigo Você assustou a planta, padre Maldade 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 Desculpa, com todo respeito Daria para dar replay no padre mais uma vez Só para a gente poder prestar atenção na perninha, por favor Com todo respeito, claro, óbvio, né padre? Isso vai ficar pior que aquele na foto ou vídeo do Serginho Bolinha terra Bota a imagem pra mim aqui A perninha do padre, quer ver? Ele sapateou Ele tentou correr, mas você não conseguiu Sapateou Medo de uma planta, padre Só pegou homem Que mulher Nós não caímos no papo Não, esse infeliz aqui Tava falando tudo tão sério pra mim Mas ele falou sério pra mim também A dona Deia, ele fez assim, ó Hã? Eu falei, eu quero... E a Líbia mandou um palavrão desse tamanho Foi Eu também mandei um Eu também mandei um Eu falei, gente, o que é essa mão? Eu mandei um palavrão Uma entidade vegana me tocou Foi em câmera lenta Foi Mas eu falo que dá Salve, pessoal, ele pode falar para o Portugal, por favor? Eu também mandei um palavrão Obrigado.